Música Vou viver só para mim Aliás, aliás, aliás Se isso acontece Não me faz Já me fez por merecer Mas cuidado não há Se entregar Faço um vaso Com todo o dia do passado E eu não vou se querer Sem saber Como arrepender Onde a luz se deixa Quem sabe diz Onde a solidão Fica mais bonito, geral, cantando Canção de lado Pode pro lado Que eu estarei por... Caramba, tomo Caramba, tomo Caramba, tomo Caramba, tomo Seis horinhas, começamos a ir a tacar fogo no Gongá. Roda de samba Sunset, Praça dos Chupinhos. Até já.